Boyzinho, o rei da bregadeira, pra bater no paredão Pediu botadão com pressão, meio demacetada Pique de bandida, não dispensa a revoada Ela é mandraga, gosta de correr perigo Senta pra maloqueiro, depois fica pra bandida Chama atenção no baile, com o tamanho desse rabo Joga pepequinha no cano da M4 Olha o tamanho do rabo, eu jogo de lado Senta o bem gostoso no cano da M4 Olha o tamanho do rabo, tu joga de lado Cê tá com a xeroka no cano da M4 Olha o tamanho do rabo, eu jogo de lado Senta o bem gostoso no cano da M4 Pediu botadão com pressão, meio demacetada Pique de bandida, não dispensa a revoada Ela é mandraga, gosta de correr perigo Senta pra maloqueiro, depois fica pra bandida Chama atenção no baile, com o tamanho desse rabo Joga pepequinha no cano da M4 Olha o tamanho do rabo, eu jogo de lado Senta o bem gostoso no cano da M4 Olha o tamanho do rabo, tu joga de lado Cê tá com a xeroka no cano da M4 Olha o tamanho do rabo, eu jogo de lado Senta o bem gostoso no cano da M4 O bravo do momento Boizinho, o rei da bregadeira Pra bater o parede Pensou em pendrive? Pensou o masterdrive? Boizinho, o rei da bregadeira Pra bater no paredão Tudo gostosona Pique cavalona Da bunda grandona Cê tá malvadona Chuchu, eu vou jogar de 4 Sentando forte com força Pra você ficar gamado Soco, 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 soco Até o talo Soco, 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 soco Vai caralho Sentando forte, sentando Pra você ficar gamado Sentando forte, sentando Pra você ficar gamado Soco, 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 soco Até o talo Soco, 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 vai caralho Sem tanto forte, sem tanto pra você ficar gamado Sem tanto forte, sem tanto pra você ficar gamado A bregadeira Envolve você Da Bahia E do Brasil Pode avisar que explodiu Tudo da gostosona Pique cavalona Da bunda grandona Cê tá malvado Tchucu Eu vou jogar de quatro Sem tanto forte, com força pra você ficar gamado Soco, 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 até o talo Soco, 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 vai caralho Sem tanto forte, sem tanto pra você ficar gamado Sem tanto forte, sem tanto pra você ficar gamado Sóco, soco, 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 vai caralho Sem tanto forte, sem tanto pra você ficar gamado Sem tanto forte, sem tanto pra você ficar gamado Boyzinho Da Begadeira A fita é já com isso e eu tô na boa intenção Lá tá chacoalhando, babi te raro o balão O Boyzinho não sou a brava da torre no paredão O Boyzinho não sou a brava da torre no paredão Senta a chuca gostosona, empino o rabão, me toma Senta a chuca gostosona, empino o rabão, me toma Senta a chuca gostosona, empino o rabão, me toma Senta a chuca gostosona, empino o rabão, me toma Boyzinho A fita é já com isso e eu tô na boa intenção Lá tá chacoalhando, babi te raro o balão O Boyzinho não sou a brava da torre no paredão O Boyzinho não sou a brava da torre no paredão Senta a chuca gostosona, empino o rabão, me toma Senta a chuca gostosona, empino o rabão, me toma Senta a chuca gostosona, empino o rabão, me toma Senta a chuca gostosona, empino o rabão, me toma Senta a chuca gostosona, empino o rabão, me toma Falcão, o rei da cacipinha Na sete e três, um boyzinho, fight da leite Na sete e sete, um falcão, fight da leite Então senta no boiadeiro, que aqui você se acaba Pra tu ficar no pico, trouxe um litro de leite de cabra Toma leite, toma, toma, toma É leite de vaca, leite de cabra, leite de macaca, leite de burra E nós empurra, 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 empurra E nós empurra, 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 empurra E nós empurra, 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 empurra É fregadeira Evolvente Da Bahia E do Brasil É leite de vaca, leite de cabra, leite de macaca, leite de burra E nós empurra, 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 empurra E faz empurra, 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 empurra E faz empurra, 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 empurra Boizinho O rei da bregadeira E de um falcão, o rei da cacipinha E de um falcão, o rei da cacipinha E de um falcão E de um falcão Alegre